A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo. Existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Não é que eu seja tão inteligente, é que eu fico mais tempo com problemas. Educação é o que resta depois que se esquece o que se aprendeu na escola. Acredito em intuições e inspirações. Às vezes sinto que estou certo. Não sei se estou. Se você não consegue explicar para uma criança de seis anos, você mesmo não entende. O respeito irrefutido pela autoridade é o maior inimigo da verdade. A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve se manter em movimento. A lógica o levará do ponto A ao ponto B. A imaginação o levará a todos os lugares. Esforce-se não para ser um sucesso, mas sim para ter valor. Olhe profundamente na natureza, e então você entenderá tudo melhor. A monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, e eu não tenho certeza sobre o universo. Nunca memoriza algo que você possa procurar. Uma vez que aceitamos nossos limites, vamos além deles. Imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. A maioria das pessoas diz que é o intelecto que faz um grande cientista. Eles estão errados. É o caráter. Grandes espíritos sempre encontraram oposição violenta de mentes medíocres. Nenhum problema pode ser resolvido, a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Quem nunca experimentou nada de novo? A realidade é apenas uma ilusão, embora muito persistente. A realidade é apenas um impacto, o mundo mundo acertou-se com o Legenda Adriana Zanotto